As pessoas dizem muitas vezes que a realidade supera a ficção, mas às vezes, pontualmente, a ficção é exatamente igual à realidade, pelo menos em alguns destinos que nós visitamos. Hoje temos filmes com o Filipe, que já esteve connosco anteriormente, que nos vai demonstrar exatamente em que medida é que, por vezes, aquelas ideias que nós temos de, ah, é só nos filmes, que é mesmo assim. Fiquem por aí, vão gostar. Olá Filipe, passado um ano e tal, tenho-te aqui outra vez. De estimação. O que é que aconteceu à tua carreira de Arqueologia? Ah pá, foi abaixo porque eu recebi uma carta da Sociedade de Arqueólogos Nacional e eles não gostaram muito da minha prestação e de eu-me fazer passar por um arqueólogo. A sério? Já, foi o facto de ter sido tudo mentido. Exato, exato, acho que foi o facto de ser fraude. O pessoal não curte muito? Acho que não, acho que não. Geralmente o que? Até parece que é uma ciência ou assim? Ah, parece que sim, parece que sim. Parece que há pessoas que sabem. Sim, estudaram para isso e coisas assim. Isto porque o Filipe esteve cá o ano passado no especial dia 1 de Abril, em que, ah pá, achámos que ia ser engraçado inventarmos uma história. Tivemos alguma história em mente, até elaboramos uma outra história, mas se calhar eram pesadas mais, envolviam mortes de namorados e cenas assim. E então decidimos fazer uma história em que o Filipe impressionava o Indiana Jones. Podem voltar para trás e ver, foi episódio, não sei, 19 ou 20. 21 por aí. Mas, hoje em dia, hoje, esta história não vai ser mentira. E vamos falar um bocado daquela dualidade que há. Sabes que os Estados Unidos, e tu vais falar dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm um peso, ou atraem determinado tipo de viajantes, ou então repelam totalmente outro tipo de viajantes. Percebo. Porquê? Porquê? Agora percebo depois de ter ido lá, porque o conhecimento que eu tinha da cultura americana, que eu tive dos filmes e das séries e da televisão, quando comparado com a realidade, está tão próximo que o teu cérebro tem alguma dificuldade em lidar com o que é que é real e o que é exagero, não será exatamente igual ao que a realidade é. Por isso, acho que depois da viagem, também me sinto, às vezes, dividido entre voltar ou não voltar. Não sei se consigo ter a experiência pura. Ok. Eu acho que uma das maneiras em que repel muita gente é um destino muito famoso, é o país mais famoso que existe no mundo, provavelmente. Claro. Então aqueles viajantes que querem ir para sítios mais tipo um botão, uma cena assim acaba por não curtir tanto, mas se calhar depois há outro extremo oposto de pessoal que quer boé ir, porque a fama tanto repela como atrai, exatamente. Claro. Quando surgiu a oportunidade de eu ir, eu fui exatamente porque eu já vi tanto no ecrã sobre este país que eu quero ir lá ver só para ver a diferença, para ver de que maneira é que é diferente, a parte que falta, que eu não tive a oportunidade de experienciar porque ainda não estive lá, mas é muito igual. Logo ao início e quando chegas ao país começas a sentir que estás num filme. Tu chegaste a onde? Portanto, nós apanhámos um voo, era eu e o amigo meu que fomos para lá, nós apanhámos um voo daqui para Washington e em Washington apanhámos um voo regional para Nashville, Nashville no Tennessee, que é uma cidade de música e de country music, tipo, recebe sempre grandes artistas, sei lá, Bob Dylan, recebeu Johnny Cash muitas vezes, ou seja, em termos de música é uma central dos Estados Unidos e o meu amigo ia fazer aulas de canto com, como é que se diz, uma pessoa que ensina-te a cantar, um dos melhores do mundo. E ele disse-me, olha, eu vou até a Nancy e eu disse, está bem, vou contigo, porque pronto, surgiu a oportunidade. Sempre me intrigou um bocado a ser nas aulas de canto, porque não é só cantar. Não. É muito treino de diafragma pelos vistos, no chão, com pesos em cima do teu estômago, para tu controlares o ar que espeles ou não. O posicionamento da língua, da boca, é a fisionomia de fazer com que o ar saia da maneira certa pelos teus córdios focais. Tu achas que com muito treino conseguias fazer, tipo, altos agudos? Eu acho que estás limitado, mas acho que sim. Acho que consegues aumentar a fasquia. Ok, consegues aumentar o range um bocadinho. Exato, acho que sim. Mas eu, por acaso, Nashville estive lá o ano passado e, pá, eu confirmo, não só se calhar nos Estados Unidos, mas acho que é a cidade mais musical onde eu já estive em toda a minha vida. É fantástico. Todos os bares em que tu entras têm alguém a tocar música ao vivo, que está a um nível em que tu perguntas porque é que esta pessoa haveria de estar aqui só a receber gorjetas. Porque em termos da música que eles tocam, a flexibilidade que eles têm, tu podes chegar a qualquer um deles, dar uma gorjeta e pedir qualquer música e eles tocam-na. A banda toda sabe tocar, toca bem, é impressionante. Parece uma concentração de talento tão grande que eles até se sentem subvalorizados em relação ao reconhecimento que eles teriam aqui, por exemplo, acho eu. Sim, e sai muita gente lá, tipo, gosto-se ou não, a Taylor Swift, por exemplo, acho que tocou lá em alguns bares, os Kings of Leon, não sei se saíram de Nashville também. Mas sim, pá, eu lembro-me de, em qualquer rua, não em qualquer rua, mas naquele centro todo colorido, quase em qualquer rua, três em quatro bares, tinha um malto a tocar a partir das onze da manhã, mesmo que não tivesse lá ninguém. Não interessa, é? Sempre música a acontecer, em qualquer sítio, fantástico. Mas, tu chegaste a ir ao Coyote Ugly? Não. Tu viste o Coyote Ugly? Eu vi o filme, pá, quem é que não o viu? Na altura eu tinha, pá, aí 18 anos e, sim, fui atraído ao filme pela beldade das intervenientes. Exatamente. Mas, quando eu estava lá e vi que o Coyote Ugly era um sítio que existia, eu passei-me. Ah, tu não sabias? Eu não sabia que era um bar real, eu não sabia que havia sítios onde tu podes entrar e tal, era igual ao filme, bom, não era bem igual, mas a tentativa estava lá, mas para mim o choque começou logo quando cheguei ao país em si, quando cheguei, tipo, à sala do aeroporto, onde tu passas a fronteira, basicamente, do espaço internacional para os Estados Unidos, eu lembro de ver todos os agentes que estavam em fato tático preto, com as armas automáticas ao peito, imensos, e que são os mesmos que tratam do teu passaporte e veem para onde é que tu vais e isso tudo, e estão sentados, mas de qualquer maneira com uma arma ao peito, prontos para qualquer situação, eu fiquei logo um bocado, uou, isto é, eu estava à espera daquela gente que tu vês aqui no aeroporto de Lisboa, que pronto, um senhor, e há uma barriguinha, vais falando com ele, faz uma piadazinha, uma coisa assim, mas quando eles perguntaram, are you here on business or pleasure, eu curti o ué poder dizer pleasure, como nos filmes, mesmo isso, eu estava à espera, e se calhar isso não acontece, se calhar é só exagero, mas sim, acontece, e depois eles começaram a perguntar, para onde é que vais, quanto tempo é que ficas, tens a morada para o sítio onde vais, e eu estava a dizer tudo, e depois eles dizem, olha, mete as mãos nesta placa, e eu meti, e vi que aquilo tirou todas as impressões digitais que eu tenho, das mãos, que são todas que eu tenho, mas imagina, cá em Portugal, o governo português tem uma, tem este, eu com o dedal consigo cometer qualquer crime e estou sapo, mas lá não, eles têm tudo, pá, e fiquei um bocado intimidade. E pá, agora já não pode roubar ninguém, foda-se. Exatamente, agora já não dá para nada. Não, mas parecia um controlo um bocado... Existe sim. Exato, que exagero tudo logo assim, tipo, a foto, para saberem quem é que tu és, ou seja, percebi logo que há uma diferença de postura em que não é o... não há a expectativa otimista de, ok, está tudo bem, as pessoas são boas, está-se bem, é mais protecionista de, hum, tu podes ser o gajo que vais fazer alguma coisa de mal, por isso é melhor ficarmos já com tu. E depois, quando acabei essa fase, ele virou-se para mim e disse, estás aqui com mais alguém? Eu disse, sim, estou aqui com o meu amigo. Ele disse, ok, podes chamar o teu amigo para ele fazer a mesma coisa, mas podes ficar aqui. Eu, ok, chamei, ele faz as mesmas perguntas, só que ele ainda está mais intimidado do que eu, ou seja, o agente está a perguntar, então, e você, tu vais ficar aqui quanto tempo? E ele, em vez de dizer logo duas semanas, olha para mim e faz, hum, hum, e eu estou a ficar, eu estou a tentar transmitir, eu não respondi, mas estou a tentar transmitir-lhe psiquicamente, tipo, tu responde a isso, tipo, olhares assim para mim, parece que estivemos a ensaiar alguma coisa, esta gente tem demasiadas armas aqui, ele já tem todas as nossas impressões digitais, tu vê lá se consegues responder, eu também vais para a comorada, hum, ah, era eu, não olhes para mim, não olhes para mim, eu vou olhar assim para o lado, fingir que não estou aqui, mas esse ambiente cria logo a sensação de, ok, nós temos de ter cuidado, isto aqui não é Portugal, temos, a maneira de lidar aqui com a autoridade é diferente. Mas pronto, também pensei, pronto, também não vou mais lidar com a polícia, porque não vou estar nesse tipo de situações. Ou seja, vamos para Nashville, chegámos já à tarde, ficámos num hotel porque não tínhamos tratado do hustle onde íamos ficar, e no dia, a seguir de manhã, havia, tínhamos direito a pequeno almoço incluído. Comida grátis, é guada fixe. Sim, apesar de teres pago, mas já... Exato, mas pronto, mas está incluído, já paguei antes, agora é grátis, exato, está-se bem, não tenho que pagar mais. Mas uma coisa que eu sempre pensei foi, quando tu vês nos filmes a maneira que eles organizam comida e a quantidade que eles comem, é exagero, tipo, ok, é porque o filme deve estar a fazer publicidade às coisas, tipo, à empresa que fornece o bacon ou assim, não vai ser assim. Mas quando descemos para a sala de refeição, foi a única vez em buffet que eu não tive de fazer a aritmética sobre o que é que vai chegar para quem. Porque não havia hipótese nenhuma de faltar comida a quem quer que fosse. Tipo, a montanha de bacon era do tamanho, para aí, de três melancias. Uma coisa é que eu lembro-me, eu metia as pinças para tirar o bacon, eu nem as fechei. Tipo, eu metia assim, terem um tijolo de bacon. A única coisa que era da mesma quantidade de bacon, eram os ovos mexidos. Pai, depois tinhas todo o tipo de donuts que tu só vês, tipo, nas caixas dos filmes quando os policias compram, e depois boi a variedade, tudo isso, panquecas, todo o tipo de cereais possível. Bom, perfeito. Então, começamos a comer. Isto foi na altura, isto foi em 2010, e foi na altura em que estão a ver Grécia estar a arder por causa da crise económica. Nós, quando saímos de lá, a conversa que havia aqui era, será que Portugal vai ser a mesma coisa ou não? Então, nós estamos na sala a ver um noticiário, à espera que apareça alguma coisa sobre a Grécia, o que é que vai acontecer. Estamos a ver um noticiário, e literalmente a notícia que está a dar, quando eu olho, é um gatinho que está numa árvore. E eu penso, não pode, não pode ser realmente, é isso que passa na televisão. Esperamos mais um bocado, começa o noticiário nacional, nada, nada sobre qualquer outro sítio que não seja os Estados Unidos, nada. E eu fico, é pá, não pode ser, então as notícias não passam o que está a acontecer agora, em tempo real. Eu vou falar com a chefe de sala, e digo, olha, não pode pôr aí um noticiário, mostro o que é que está a acontecer na Grécia, e ela diz, não, mas eu não sei nada o que está a acontecer na Grécia, mas aqui os canais já estão definidos, mas porquê? Vocês são da Grécia? E nós, não, não, nós fomos de Lisboa. E ela pergunta, ah, isso é onde? Eu disse, não é, em Portugal. E ela diz, ah, eu adoro o Porto Rico. E eu não tive coragem de dizer, nem perto, nem o mesmo continente, mas pronto. Saímos do hotel, vamos para o hostel, o hostel estava vazio, porque o pessoal todo que estava lá tinha ido fazer coisas, e as únicas pessoas que estão lá é a senhora da recepção. Pá, e uma rapariga, está à porta de um dos quartos, muito triste, assim, sentada, tipo, ao pé da porta, muito melancólica, que eu notei, mas pronto, não disse nada. Do hostel, como aquilo é uma cidade muito plana, e só tens aqueles prédios grandes mais no centro da cidade. Ou seja, nós conseguimos ver a baixa da cidade do hostel. Se és de Lisboa e tu consegues ver para onde é que vais, dá para chegar lá, ok? É só andar um bocadinho. Então começamos a andar, estamos a andar na rua, e ao nosso lado, à nossa velocidade, para um carro, não para, continua a andar um carro da polícia, assim, ao nosso lado, a seguir-nos. E nós continuamos a andar, mas eu já estou um bocado... Ui, isto eu não sei, eu já vi cops ver-se choveceres para saber que isto tem que ser bem tratado. Eles baixam assim o vidro, e imagina, eles estão para estar ao nosso lado, eles estão no sentido contrário da estrada, a andar ao nosso lado, e realmente, à nossa volta não há ninguém, não há ninguém na rua, não há ninguém a andar, somos só nós os dois. Eles baixam o vidro, e o polícia pergunta, vocês vão para onde? E eu digo, então nós vamos para a baixa. Vocês vão para a baixa? Sim, dá para ver, está ali, por isso, o quê? Cinco minutos estamos lá, vocês vão andar para a baixa? E nós, sim. Está bem, voltam a subir o vidro, vão-se embora. E nós, ok, pelos vistos, não é normal andar aqui, está-se bem. Quando chegamos à baixa, finalmente, eles estavam à nossa espera. Estavam lá parados, assim, a olhar, e nós chegamos, e eles comentam alguma coisa entre eles, metem-se no carro e vão-se outra vez embora, naquela, vamos ver se eles chegam mesmo aqui, porque eles realmente, eu acho que eles não acreditavam, tipo, ninguém anda aqui, ninguém anda para lá nenhum, por isso é impossível estar em mesmo aí. Exato, não faz sentido. Pá, ainda estávamos com um jet lag, voltamos para o hostel depois de dar uma voltinha lá, não fomos a baixa nem nada. No dia a seguir de manhã, outra vez o pessoal já tinha ido embora do hostel, ainda está lá essa rapariga, no mesmo sítio, com o mesmo ar triste, exatamente. Eu vou falar com ela, apresente-me, olha, sou o Fliv, não sei o quê, ela era uma australiana que estava lá, e eu pergunto, olha, há aqui alguma coisa, algum sítio à volta onde nós possamos comer alguma coisa? Ela diz, ah, o Cocos, que está aberto 24 horas por dia, boda-bum, podem comprar lá. Ok. Vamos ao Cocos, eu entro, sento-me, eu vi que havia, era dia de ribs, e eu, ei, tenho de comer ribs nos Estados Unidos, claro. E peço, a senhora vem com o menu, e eu digo, olha, eu nem preciso do menu, eu quero ribs. E ela diz, qual é o tamanho, tipo, qual é o menu, o tamanho do prato? Eu digo, normal. Pá, passar algum tempo, ela traz um pratalhão, uma quantidade, eu disse, olha, não, mas eu tinha pedido o normal. Ela diz, não, esse é o normal. E eu olho para aquilo, eu achava que eu tinha entrado no restaurante, me tinha sentado e tinha pedido o prato, mas pela quantidade de comida, aparentemente eu tinha pedido o prato, que eu fiz foi, eu entrei, fui diretamente à cozinha, empurrei o chefe, abri-lhe o frigorífico, olhei lá para dentro e disse, aqui também não há nada para comer, e fui-me embora. E ele ficou ressabiado, e quer que eu tenha uma overdose de carne, estás a ver, e de molho barbecue. Mas era barato. E já que estava lá, ok, então enfardei um bocado à bruta. Depois de estarmos no ribs, estamos numa esplanada, e eu não sei bem se podemos interagir com as pessoas ou não, não sei, mas vejo, o único grupo que há ao pé de nós é um grupo de pai e sete raparigas, e eu vou lá e digo, olha, olá, eu sou o Filipe, eu estou aqui com um amigo meu, nós vamos visitar, não preparámos nada, por isso nem sabemos bem o que ver aqui, mas se vocês nos puderem indicar, ou se nós pudermos fazer companheira, fiz, e eles dizem, não, 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 não estamos, não. E eu, ok, na boa, então volto para trás, ok, isto não é um sítio onde dê para estar assim, na boa, estamos, por 5 minutos passam e vem uma delas ter connosco e diz, olha, nós pensámos melhor, já, venham connosco, é na boa, nós temos carro e podemos dar uma volta, perfeito. Ótimo. E elas, onde é que vocês querem ir? Epá, não sei se quer alguma coisa histórica ou assim, tipo... Uma coisa histórica? Sim, alguma coisa que vocês tenham aqui que seja fixe de ver e que seja antigo, não sei, e elas levam-nos para um parque, se já tu estiveste lá, que tem um parthenon grego, ou seja, eles construíram uma réplica de um parthenon grego, no meio de um parque em Nashville, Tennessee, e essa foi a ligação que elas fizeram, ou seja, se é histórico, que seja o parthenon, que é, para ti, é a coisa mais normal que tu já viste, porque é muito parecido com a arquitetura histórica que tu tens cá, ou seja, não é histórico, não é de lá, é um bocado estranho. Se calhar também há 25 anos. Já, exato, tipo, a coisa mais limpa que tu já viste, parecia feito de gesso, parecia que tinha acabado de sedimentar, estás a ver? É. Depois fomos comer com elas e uma coisa que eu perguntei foi, quando nós fomos dar a nossa volta primeira, havia um padrão nos prédios que tu tinhas na rua, que era tu tinhas loja de armas, loja de álcool, loja de bíblia, sex shop. Ok. E para em sequência, estás a dizer, cada bloco era isto, e eu perguntei, porquê? Porque é que não há lojas de outras coisas? E o que elas disseram foi que elas, pelo menos, estavam gratas que havia as lojas da bíblia, porque assim não era tão mau, balançava a coisa. E eu disse, eu não acho que é para ir, eu acho que o facto de já teres a loja de armas ao lado da loja de álcool, já é, não é porque teres a loja da bíblia ao lado que isso vai ajudar. E começamos a ter uma espécie de debatezinho sobre, ok, se a bíblia é importante ou não, e blá blá blá, e eu estou como se estivesse aqui no café, a falar em voz alta, na boa, a dizer, não, para o que isso é a bíblia, para o que isso, blá blá blá, até que eu noto que há outro senhor de uma outra mesa que está a começar a falar comigo, e toda a gente na esplanada está a olhar para mim como se eu fosse um herege, tipo, em 1500 e qualquer coisa, ou seja, tipo, está toda a gente, vem falar comigo, a dizer, não, não, tu tens que ler melhor a bíblia, porque a bíblia não sei o quê, e depois é que eu percebo que eu estou a ter esta conversa com um grupo de irmãs mormon, ou seja, elas veem isto como... Mas já sabias que eles eram mormon? Não, não, eu nem sabia que eram irmãs, estás a perceber? Ou seja, eu estou a ter esta conversa e elas estão-me a dizer agora que isto é um sinal, eu preciso de Jesus, e eu vi ter com elas, e estou a falar disto, porque eu preciso da ajuda delas, e elas agora querem-me levar e querem-me batizar já, e eu digo, epá, se calhar é melhor não, e pronto, ok, então um dia vamos embora daqui, pronto, eles viram que não dá para falar assim da bíblia. No terceiro dia, meu, eu estou... Estou-me a sentir boeda mal. Tipo, o meu intestino está tudo, porque só com uma bruta lá, tipo, é tudo quantidades enormes, é só carne e batata, tipo, preciso de alguma coisa diferente. Vou falar outra vez com a australiana, e pergunto, olha, isto, há algum sítio onde eu aqui possa comprar, sei lá, salada, alguma coisa assim? E ela diz, epá, não, e eu sinceramente eu já não consigo, eu já não, eu estou obstipado há três dias. Era por isso que ela estava a montar. Exatamente, era por isso, não se conseguia mexer, não conseguia ir ao hospital, porque não ia ter dinheiro para pagar o que quer que fosse preciso, e eu já estou em modo de prevenção, eu não quero ficar assim, ou seja, vamos ter de ir a algum sítio. Havia uma loja de conveniência, e eu pensei, uma loja de conveniência é claro que vai ter fruta e legumes, ok, vamos lá. Loja de conveniência, basicamente, é uma extensão de gasolina, tem leite, tem todo o tipo de batata frita que tu queres, tem todo o tipo de guloseima que tu possas precisar, tudo o que precisas para o carro, mas não tem nada de verde, e eu pergunto à senhora da loja onde é que aqui eu posso comprar alguma coisa verde, ela diz, ah, aqui só no Whole Foods, e eu já tinha ouvido falar da loja, até fiquei, ah, Whole Foods, já ouvi falar, já vi nos filmes, ok, então e como é que eu vou lá? Então isto, agora sais daqui, depois vais pela autostrada e chegas lá, e eu digo, então mas, o quê, não posso andar até lá? Ela diz, não, não, tens de ter um carro. E eu, ai, vindo para o meu amigo e diz, epá, eu não vou ficar com ele, eu preciso de alguma coisa verde, ok, vamos alegar um carro, vamos alegar um carro para ir comprar uma alface, pronto, seja, alegamos um carro, é de um bocadinho pelo site, depois pensamos, ok, isto não é Portugal, é melhor chegar lá a tempo, então vamos um bocadinho mais cedo, chegamos lá a 10 minutos mais cedo, mais cedo do que a hora de pick-up do carro, chegamos lá e eles dizem, olha, vocês estão cá mais cedo, por isso nós vamos fazer-vos um upgrade, porque o carro que vocês querem não está pronto, um Lexus branco, mesmo a rapper, estás a ver, nós todos contentes, é aí, que fixe, ele a perguntar, vocês sabem conduzir mudanças automáticas, nós, claro, claro, porque sabemos os manuais, porque as automáticas é na boa, metemos no carro, ele é que está a conduzir, nós começamos a andar, fazemos a primeira curva e ele mete o carro em park e o carro faz, e eu, ai, não podes me mexer, quando me metes em drive, já está, não me mexes mais, ok, ok, começamos outra vez, ok, o hábito é tanto, então está ele a conduzir e estou, tipo, a tirar-lhe a mão, para ele não meter mudança nenhuma, que não existe, e pá, isto acontece, pá, e mais 6 vezes, e chega uma altura em que ouvimos, eu, ui, ui, e automaticamente eu abro a porta para começar a falar e dizer, ah, estamos aqui com uma dificuldade, mal, abro a porta, eles sem sair do carro, piloto e falando, tipo, fechem a porta, ok, metem as mãos fora das janelas, ok, um deles sai, o outro fica atrás do carro, vem ter ao meu lado e ele está a falar comigo, mas a mão dele já está na arma, e aquele coisa que prende a arma já está solto, e ele está a falar comigo e eu percebo que ele não tem malícia nenhuma, mas ele está mais assustado do que eu, para ele é uma realidade óbvia que eu posso ser um gajo qualquer e que ele pode morrer aqui, ou seja, se eu faço algum movimento estranho com as mãos, eu vou apanhar com balazes. Mas tu achas que o facto de teres a ascendência africana tem um papel? Não sei, não sei, se calhar, eu acho que ali... Claro que não sabes, é verdade, também é uma pergunta um bocado, não dá para responder porque não dá gente na cabeça... Não sei qual é que é a expectativa que ele tem, acho que eu, com este aspecto, dentro de um carro branco, que não está a conduzir bem, com um ruivo no carro, se calhar, se calhar, se calhar, ok, mas pronto, lá temos, eu lá consigo explicar a situação, antes de eu conseguir pedir ajuda para saber agora para onde é que eu vou para chegar ao Whole Foods, porque já nos perdemos na confusão toda, eles vão-se embora, e eu já estou tão estressado de sentir que me vão dar um balazo e que eu digo, olha, que se lixo, esquece, não compramos a salada nenhuma, meu, vamos encontramos um restaurante qualquer, pedimos alguma coisa que tenha uma verdura e comemos só isso, ok, vamos outra vez ao Cocos, que era o único sítio que nós sabíamos, depois de devolver o carro, pedimos uma BLT, Bacon, Letters and Tomatoes, pá, pronto, pelo menos tem tomate e alface, pronto, meu, mas a quantidade de bacon que vem daquilo, é enorme... E depois está lá a teres comer? É grátis, é grátis, está lá, pronto, ok, pronto, não estou a comer mais, meu, estou de blera cheio, e decidimos, opa, ainda temos algum tempo, vamos ver um jogo de béisbol, jogo de béisbol, tem de ser, ok, vamos para lá, entramos no estádio, compramos os bilhetes, a primeira coisa que nos dão é um valo grátis de seis wings, para o sítio, logo, grátis, grátis, realmente grátis, ok, está-se bem, vemos o jogo, antes do jogo, claro que há o hino nacional, embora seja divisão B e sejam equipas nacionais, mas ok, então toda a gente se levanta, o pessoal tira o chapéu, mete a mão ao peito, mas nós não somos de lá, aquilo não é o nosso hino, ou seja, no meio da multidão toda que está a cantar o hino, tu vês dois gajos que realmente, visualmente, estão só à espera que aquilo acaba, então estamos assim a olhar para o lado, a olhar para cima, a comentar as cenas um com o outro, e as pessoas ao nosso lado começam a olhar para nós, e um homem está-nos a dizer, ele, por obrigação, quer que nós metemos a mão também no peito, e nós não temos a hipótese de dizer, não, mas eu não sou de cá, tipo, este não é o nosso hino, não há essa abertura, ou seja, eu vou ter de dizer, vamos ter de meter a mão ao peito, agora estamos os dois assim, à espera que o hino acaba para ver o jogo. Lá acaba o jogo, eu não consegui pedir as winks porque, pá, estava demasiado cheio. No dia a seguir, havia um jogo de futebol americano, perfeito, vamos ver o Tennessee Titans, que há um filme também muito conhecido da Disney que é sobre os Titans, que eu já conhecia, ou seja, bora lá ver. Eu ainda estou, dos dias anteriores, é como se o meu corpo não estivesse a digerir nada, nem é só a quantidade, é o tipo de comida, o facto de ser só carne e milho e coisas assim, está a pesar. E a meio do jogo, há um mascote, que é um guaxini, e há uma altura em que eles... É um guaxini? É um guaxini, não sei porquê, tipo, é um guaxini que supostamente é Titã, mas pronto, mas é fixe, ele faz lá, faz piruetas e brinca com os seus líderes, está-se bem. E há uma altura em que eles começam a oferecer comida, que é tipo, vamos fazer uma lectoria de pizzas. Meu, eu juro que se eu sinto o cheiro da pizza, alguma coisa vai correr mal. Então eu estou a dizer ao meu amigo, em português, eu estou a resmungar e estou a dizer, pá, se o guaxini passa aqui, isto vai correr mal. Ele que fique nas filas K e J, eu não o quero aqui, eu não consigo. E uma senhora que está atrás de nós aproxima-se e pergunta, qual é a língua que vocês estão a falar? E nós dizemos, ah, é português. E ela, um alívio, vira-se para o marido e diz, ah, é português, é português. E todo o grupo está a dizer, é português, pessoal, é português, é português, é português. E há um alívio, e eu pensar, isto, a proximidade que há aqui, de tu estás numa posição em que tu tens de justificar que não és perigoso, é demasiado próxima. Deixa-te demasiado inseguro, porque realmente eu não sei o que é que as pessoas vêm de mim, quando eu estou lá. Ok, vamos sair do estádio, vamos falar português mais baixinho. Ok, ele tinha de ir embora mais cedo, porque ia ter aula no dia a seguir, e eu ainda vou a sair um bocadinho. Ok, vou para a baixa e vejo qual é o Tiagli. Epá, eu tenho de saber. Então, trouxe o meu passaporte, claro, porque eu tenho sempre de mostrar o passaporte em qualquer bar. Estou à espera na fila, dou o meu passaporte, e o gajo recebe o passaporte, olha para o passaporte, olha para mim, olha para o passaporte, olha para mim, vira-se para trás, que aquilo fica numa cave, e chama alguém. E eu, a pensar, meu, ainda nem entrei no sítio, o que é que pode estar aqui a acontecer, meu? A pensar, como é que num sítio em que tudo me é familiar, nada faz sentido? Tipo, são coisas que eu já vi, coisas que eu já sei, mas não faz sentido. E eu começo a ver um gajo a subir da cave, e ele vai aparecendo, meu, e quando nós nos vemos um ou outro, meu, nós somos a mesma pessoa, nós temos a mesma cara, temos o mesmo cabelo, temos a mesma pança, somos iguais. E, epá, temos a mesma cara de estupefação, enquanto ele se vai aproximando, e eu estou a olhar para ele, tipo, o quê? E ele aproxima-se e me diz, então, meu, como é que é? Eu, já, está tudo bem, olha, posso entrar? E ele, ah, ok, vai lá, assim, um ambiente de boeda estranho, estás a ver-te a ti em três dimensões pela primeira vez? Pá, eu lá entro, assim um bocado desnorteado ainda. Mas, por exemplo, se fosse eu, porque eu e o Filipe somos amigos na vida real, se fosse eu e visse esse gajo e ia tomá-lo por ti? Era, somos iguais. Iguais, o Jeremy, o nome dele é Jeremy, Jeremy, eles somos iguais. Juro-te, por isso é que foi uma situação tão estranha, porque se fosse mais ou menos parecido, eu acho que tinha falado mais com ele, mas era tão estranho estar a olhar para mim, de fora, que eu continuei, tipo, segui as orientações que me deram e fui dentro do clube. Chego lá abaixo e ainda estou um bocado, uou, o que é que está aqui a acontecer? Mas eu senti que eu estava dentro de um episódio da Twilight Zone, ou assim, tipo, é um episódio especial em que um português vai aos Estados Unidos e percebe que os Estados Unidos é todo um mundo de filme. Primeira coisa que vejo dentro do Coyote Ugly é bufê de lasanha. Grátis, claro. E eu estava, ok, vou comer mais um bocado, está-se bem. Começo a comer aquilo, então estou no meio do Coyote Ugly à espera que aquilo seja exatamente como no filme. Elas vão entrar e dançar e o coisa vai estar cheio, não é. Está meio cheio, com pessoas tristes, toda a gente a comer lasanha e depois as raparigas que estão lá não são nível Hollywood, vamos dizer assim. Não são esse nível de... não são essa... De tratabilidade. Exatamente. E uma delas vem ter comigo enquanto eu estou a comer de pé no Coyote Ugly lasanha e diz, Como é que é? Vais pagar aí uns shots ou não? Boa agressiva. E eu, está bem, então dou-lhe uma nota de 20 dólares, que foi a primeira que saiu, e ela pega na nota, levanta no ar e diz para toda a gente, Este gajo acha que com 20 dólares paga uns shots a mim, não sei o quê. E eu, eu digo, ok, então dou outra. Naquela, eu só quero que isto pare porque o bar agora está todo... Estás a ver? Eu só quero acabar a lasanha e agora vou-me embora, mas eu já não consigo mais. Lá dou os 20 dólares, paga coisa, saio do Coyote Ugly, diga, does all Jeremy? Naquela do, olha, eu vou embora, sempre num banquinho e estou a pensar, meu, o que é isto? O que é que está aqui a acontecer? Ou seja, isto é igual a um filme e eu não tenho maneira de me adaptar a isto, porque eu sou de uma cultura completamente diferente àquela que tu vês num filme americano. E estou sentado e para um gajo também no banco, a fumar, e diz-me, então, meu, está tudo bem? E eu já estou um bocado receosa, já não sei o que é que vai sair daqui. E eu digo, é pá, está a ser uma noite complicada. E ele diz, então, olha, mas daqui a pouco passa lá no bar e está-se bem. E eu, ah, ok, ok, qual é que é o bar? Ah, eu não sei o quê. Ok. E ele diz, então vá, tchau, Jeremy. E eu, ah... Meu, nunca mais tive de mostrar passaporte. Nunca. Entrei em todo o lado, pagaram-me vidas grátis, ou seja, a partir do momento em que eu me tornei o Jeremy e que a noite estava sempre a ser uma hora complicada, pá, isto é complicado, o cara não paga muito bem, não sei o quê, foi, os dias seguintes eu pertenci sempre à cultura americana, nunca sendo eu próprio. E não tive mais problemas com a polícia. Foi perfeito. Não, é foi. Muito obrigado. Desta vez eu prometo que não foi de 1 de Abril. Pá, devias ter ficado com o contacto do teu irmão, a ver como é que ele está. É verdade, tenho de perguntar ao Jeremy como é que ele há. Aliás, eu nem sei o que é que lhe aconteceu depois, calhar ele esteve a pagar todas as vidas que eu bebi à pava. Obrigado de teres vindo. Se aí em casa vocês curtirem a M.D.M.Foz e quiserem que isto continue, podem apoiar a M.D.M.Foz em patreon.com barra M.D.M.Fozambulante. Podem também comprar os meus fantásticos livros, este é o meu livro mais recente, que é o Vago, do Panamá ao México ao Boleia. Decidi que era uma ideia fixe fazer 10 mil quilómetros de tudo boleia, sem nunca pagar para dormir, ver onde é que consigo passar as noites. E este é o resultado, o livro custa 16 euros, que é um preço bastante fixe. Podem comprá-lo em daquiali.com e podem seguir as minhas próprias aventuras no Instagram, em Pedro on the Road. Até para a semana. Obrigado, Filipe.